Vamos estudar um pouco aqui sobre os segmentos de memória. Então, a memória pode ser segmentada em partes. Nós temos aí a parte conhecida como textual code, temos a parte data, stack e heap. Você pode observar a divisão aqui, olha. Code, data, stack, crescendo aí pra cima, heap, crescendo aí pra baixo. Stack e heap em inglês, se você for traduzir para o português, as duas palavras significam pilha, ok? Sendo que stack é uma pilha organizada, né? Como se você visualizasse uma pilha de livros, tá? Heap é uma pilha desorganizada, como se você visualizasse aí uma pilha de pedras. Então, tem uma pedra em cima da outra, um monte de pedra ali, né? Mas ela não está ali, exatamente uma pedra em cima da outra, tá? Perfeito. Bom, o segmento text, muitas vezes chamado de code, é onde o código compilado do programa reside. Aqui, ó. O segmento data armazena os dados globais. Os segmentos stack e heap são utilizados para armazenar os demais dados. Perfeito. Temos, então, aqui o stack. Stack é a seção da memória utilizada para armazenar variáveis que pertencem a métodos. Você está observando que tem métodos aqui, olha. Dentro de main nós temos int y, ou mesmo no outro método nós teríamos a variável int y. Então, essa é uma variável local, tá? Desse método. Esse tipo de variável é armazenado num local de memória lá chamado stack, nessa pilha, tá? Os dados são armazenados em stack utilizando o método leaf, last in, first out. Ou seja, o último que entrar será o primeiro a sair. Então, o item mais recentemente armazenado é o primeiro a ser recuperado. Reap. Reap é a seção da memória utilizada para alocação dinâmica. Os blocos são alocados e liberados numa ordem arbitrária. Então, se nós observarmos aqui a heap, nós temos aí objetos dinâmicos, né, olha. Meu objeto igual a novo objeto. Então, eu estou criando um objeto calc size, tá? Então, são objetos que são armazenados na memória heap, né? Aquela memória que não é organizada um em cima do outro, ela é organizada de forma arbitrária. Aí, os objetos também saem dessa memória de forma arbitrária, tá? A stack é bem mais rápida do que a heap. No entanto, ela também é menor e mais cara, né? Por isso mesmo que os objetos, eles são lá armazenados na heap, tá? Muito bem. Em programas desenvolvidos no Delphi, nós teremos três tipos de alocação de memória. Primeiro, nós temos as variáveis globais. São aquelas acessíveis por toda a aplicação. Esse tipo de variável é alocado no segmento data, ou data segment. Quando a aplicação é executada, isso é liberado quando a aplicação é encerrada. Então, você tem uma variável global. Quando a aplicação for executada, ela vai ser jogada na memória. Você precisa se preocupar com ela? Não. Ela vai passar a aplicação inteirinha lá na memória. Quando a aplicação for encerrada, ela será retirada da memória, tá? É diferente de uma variável local, né? Que tá ali dentro de um método. Ela tem um escopo menor. O escopo é o tempo de vida aí da variável, né? O tempo de vida da variável dela, o escopo dela é só naquele método. Entrou no método, a variável foi criada. Saiu do método, ela foi destruída, tá? Ok, então esse tipo de variável aqui que nós estamos mencionando agora, no momento, que são as variáveis globais, não é preciso haver nenhuma preocupação, né? Pois ela será liberada quando nós encerrarmos a aplicação, tá? As variáveis alocadas em stack. Bom, as variáveis locais, aquelas que nós declaramos dentro dos métodos, elas são alocadas na stack. Quando a variável sai do escopo, aquele que eu mencionei anteriormente, a memória que foi alocada em stack é liberada. No entanto, né? Uma observação. Estamos tratando de variáveis que não têm redimensionamento dinâmico. Ou seja, que não são instâncias de classe, né? Que não têm redimensionamento dinâmico ou que não sejam instâncias de classe. Pois essas, mesmo que sejam declaradas localmente, precisam ser liberadas explicitamente, caso elas sejam utilizadas, né? No Java, por exemplo, existe um processo onde você não precisa se preocupar com isso. Então, você cria objetos lá que vão para a memória RIP. Os tipos primitivos do Java, eles ficam na stack. Os tipos de classes, de variáveis que crescem dinamicamente, os objetos em si ficam na memória RIP. No entanto, o Java tem um coletor de lixo. Em determinado momento, dependendo da JVM lá, esse coletor de lixo vai varrer a memória procurando por objetos órfãos. E não tem ninguém apontando para ele. Ah, não tem ninguém apontando para você, não. Então, ele tira da memória. No Delphi, nós não temos isso, tá? Então, nós temos que nos preocupar em liberar esses objetos da memória. Pois, se não liberarmos esse objeto da memória, o que vai acontecer? Um vazamento de memória, que é o tal do memory leak. Vamos continuar. Variáveis alocadas em stack. Agora, nós estamos tratando de segmentos de memória, especificamente para o Delphi, tá? Veja aqui uma representação de stack, né? Como se um item estivesse em cima do outro. É uma pilha desse jeito mesmo, aqui. A representação dela é essa, ok? E nós já sabemos que as variáveis locais, né? Elas são alocadas em stack, né? Então, se você iniciou um método lá, tá? É procedureTest, var, testInteger. Então, iInteger. For i0222. Então, você está usando a variável i. Quando você sair desse método, a variável i vai deixar de existir. E essa variável i, ela foi alocada aqui, ó. Em stack, tá? Bom, as variáveis locais não são inicializadas por padrão. Então, você deve ter atenção para inicializar devidamente esse tipo de variável. Então, quando você põe lá iInteger, se logo na primeira linha do método você inserir um showMessage, int2str i, vai aparecer um valor esquisito lá para i. Ele não foi inicializado com zero, como o Delphi faz com outras variáveis. Então, deve-se ter atenção para isso daí, para que você não cometa, não tenha erros, não tenha problemas na sua aplicação. Quais são outras utilizações de stack? Parâmetros de rotina e tipos de retorno. Então, os parâmetros que vêm nos métodos e o retorno também ficam em stack. Chamadas a funções da API do Windows. Essas chamadas de funções também ficam em stack. Recordes. Isso mesmo, os recordes, eles ficam em stack. Até que você não precisa dar um create no record e nem precisa tirar ele da memória explicitamente. O próprio Delphi se encarrega disso. Variáveis alocadas em RIP. A memória RIP é utilizada por aplicações feitas em Delphi nas seguintes circunstâncias. Quando você cria uma instância de classe, vai para a RIP. Quando você cria, criando ou redimensionando arrays dinâmicos, você está utilizando a RIP. Quando você está alocando explicitamente a memória utilizando getMain, freeMain, new e dispose, está usando a RIP. Quando nós utilizamos strings no tipo ansi, wide e unicode, estamos utilizando a RIP também, variantes e interfaces. Sendo que esses chips aí, eles são gerenciados automaticamente pelo Delphi. Bom, se nós fôssemos imaginar como seria a RIP, eu dei um exemplo de um monte de pedras, né? Mas ela poderia parecer com um recipiente com bolas de gude. Tá? Então, os objetos estão lá aleatórios. Ok? Por isso que ela é um pouco mais lenta, né? Porque o sistema tem que procurar pelos objetos ali e ele não sabe exatamente onde está o objeto. Diferente da stack. A stack é um em cima do outro. É muito mais fácil de encontrar, né? A alocação é aleatória. Então, as operações na RIP são mais lentas do que as operações na stack. A RIP consiste de memória virtual. Significa o quê? RAM mais HD. É com esse tipo de variável que nós vamos ter que nos preocupar. Pois boa parte deve ser liberada da memória pelo desenvolvedor. Não significa que todas as variáveis que estão em RIP serão liberadas pelo desenvolvedor. Tá? Boa parte. Tanto é que nós vimos aqui no slide anterior que os tipos string, esses tipos aqui, olha, eles ficam em RIP. Mas você não tem que se preocupar em liberar uma string, né? O Delphi cuida disso pra você, tá? No entanto, outros objetos, né? Objetos de classe, string lists, por exemplo, esse tipo de objeto, ele deve ser liberado explicitamente pelo desenvolvedor. E quando o desenvolvedor aloca um objeto desse e não libera, né? Ele aloca, utiliza um objeto desse e não libera, aloca o endereço da memória pra esse objeto, né? Ou seja, ele instancia o objeto, alocando o endereço de memória pra que esse objeto resida lá. E ele não tem a preocupação de liberar esse endereço da memória, né? Destruindo esse objeto, nós vamos ter, então, o vazamento de memória. Ou seja, vamos ter um memória aqui, ok?